Mas enfim, povo, dá uma pausinha aí em Chainsaw Man. Vamos, eu imagino que a gente vai agora pra Shumatsu no Valkyrie, né? Let's go para Buda, o Senhor da Sabedoria. One, two, three, go! Ah, tá. Não, 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 não. Hum, não, 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 não. Cara, eu já falei sobre isso, né, gente? Gente, esse visual de hipster do Buda me incomoda pra caralho. Gente, tipo, não tem nada com... Não é crítica... Não tô falando mal do Henrique, tá ligado? É a arte do mangá, véi. Mano, do nada ele puxa o inglêsão. Eu sei que é o Henrique, pô. Eu só não imaginei que ia ser, tipo, tanto pedaço da música em inglês, porque eu não lembrava que era assim. Eu não imaginei que ia ser tão longo o trecho em inglês. É esse o meu ponto, Matt. Não é à toa que eu tava ali, tipo, de boinha, tá ligado? Eu consegui entender o que ele tava cantando em inglês. Mas eu lembrei que tem gente que veio aí. É, os reacts que não manjam. Eu liguei a legenda. A do Zenitsu foi full inglês. Mas eu não me lembro, juro pra você. Matheus, a fila já tá fechada, Matheus. Eu falei que era seis horas, vi. Eu avisei que era seis horas, gente. São sete da noite. Eu sempre tento avisar o que eu tenho excedência. O pior é que amanhã... Eu não sei que horas eu vou... Acho que amanhã eu vou deixar pra fazer os regates no final da live. Até porque eu não sei que horas eu vou chegar, né? Porque eu vou lá pra cidade vizinha pra comprar umas paradas. Vou passar a tarde inteira lá. Ah, tá! Você não ia pedir nada? Ah, tá, tá de boa. A gente vai até meia-noite hoje. Ah, tá, 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 tá. Eu não vi o Zenitsu. É porque é muito vídeo, é muita música, tá ligado, Matheus? É muito vídeo, é muita música. Aí eu fico confuso. No que é que eu já vi, no que é que eu não vi ainda... A minha mente, ela entra no curto-circuito. Porque a quantidade de música do mundo geek que é lançado agora por semana... Eu não consigo dar conta, cara. Aí eu falo... Ah, Moreno, não sou isso, 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 isso. Não dá. O YouTube recomenda que você só poste três vídeos por dia no máximo pra eu continuar recomendando os vídeos. Aí fica complicado de acompanhar o ritmo, velho. É muito difícil. Bom, mas honestamente, esse pedaço aqui do final do vídeo, eu não vou falar sobre a música em si. Porque, tipo, o Henrique sempre passa uma qualidade foda pra caralho, na minha opinião, tá? Mas só quero aqui abordar mais uma vez o quanto me deixa incomodado esse visual hipster pro Buda. Me dá uma agonia maluca, tá ligado? Eu acho que o meu principal problema com o Shumatsu é justamente a parte visual. Porque, pelo menos em personalidades, passa. Mais ou menos, eu não tenho certeza, até porque eu nunca parei pra ler um mangá nem ver um anime. Mas o que é passado pra gente através das músicas dos vídeos que eu vi sobre a história, a personalidade dessas figuras históricas ou deuses é bem semelhante ao que são contados através da história. Alguns personagens tem um visual muito bem feito. Muito. Mas tem outros que me incomodam pra caramba. E um deles é o Buda, cara. Buda hipster, brother. Na moral. Aí você fala, ah, moreno, mas é anime, é anime, releva. Eu consigo relevar Thor. Eu consigo relevar Zeus. Eu consigo relevar Jack Estripador. Eu consigo relevar muita coisa. Mas Buda, cara... Eu não consigo relevar Buda. Ainda mais desse jeito. Porra! Por que que não fez Buda um lutador de sumô foda pra caralho? Porque Buda, pelo menos, de acordo com as lendas, de acordo com os mitos, de acordo com as crenças, daria pra se adaptar pra um lutador de sumô magnífico. Mas não. Vamos fazer um Buda hipster. Pô, velho. Que agonia da porra. Mas enfim, deixa pra lá. Vou até ignorar isso aí. Vai, vai, vai. Mas enfim, povo. Você que tá vendo esse vídeo no YouTube. Obrigado pela sua companhia. Até a próxima. E eu fui. Tchau, tchau. É que já tem um lutador de sumô? Então por que que o lutador de sumô não foi o Buda? O problema não é o outro personagem que é lutador de sumô. O problema é você botar, tipo, a função de lutador de sumô pra outro personagem que não é o Buda, porra. Pô. É umas paradas muito idiotas, mas que deixa muito tiltado. Tá ligado? Que incomoda. Incomoda muito. Mas é isso. Até o próximo vídeo. Eu fui.